Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você acha que você é bom, meu bruxo, você é nada rapaz Acho que os seus é próprio, mas a rima não é outro É por isso que eu te mato hoje, mano, hoje que só eu mano vai desculpando Nunca que o Tupac, mano, vai continuar dentro daquele caixão Porque eu sou preto e eu sou avialado e ele vive dentro do meu coração Então eu vou cuidar do meu mano, olha como que eu te falo e eu vou te falar Vou descer a sua brevabilidade, que o meu da sexta é sempre bom vingar Os seus ancestrais? Legal, só que cadê a sua história? Mano, você tá ligado? Você tá contando muito antes da vitória Eu acho que isso daqui não valeu nada, sinceramente, mano, essa parada Você acha que os seus ancestrais é o que está, então é melhor você ser o Julien Zane Cadê a minha história? Acho que você tá rimando muito, você é piada Meu irmão, cadê a minha história? Vai estudar a raiz de bambata Tá ligado no freestyle? Olha como que eu te falo e eu vou te falar, branquinho Você volta pra escola e pega um livro e vê se você vai estudar É isso aí, bora pra votação, hein, Pamela Pra quem acha que meu mano levou o segundo round Barulho para Cis Pra quem acha que Gregor levou o segundo round, barulho para Gregor É isso Como é que o pessoal pode encontrar lá, Zé? Tipo, véi, arroba CisDB no Instagram, tá ligado? Eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho som, mano Eu amo freestyle e rimar só isso, tá ligado? Então, encontrar o meu Instagram, véi Aí, BDS agradece a sua participação, mano Valeu Valeu Obrigado.